Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Bom dia ou boa tarde, não sei. Pessoal, hoje vamos discutir tuberculose. E vou usar como referência o manual do Ministério da Saúde. E esse manual é o manejo clínico da tuberculose. Utilizarei o manejo clínico para diagnóstico e tratamento. E nós sabemos que a tuberculose é um grave problema de saúde pública. E ainda sem controle, e nós temos a próxima meta do Ministério, em 2035, de acabar com a tuberculose como problema de saúde pública. Acabar significa ter menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Hoje nós temos no Brasil como um todo em torno de 34 a 35 casos por 100 mil habitantes. Mas no Brasil existem locais, municípios, onde a incidência chega a ter mais de 100 por 100 mil habitantes. Então acabar com a tuberculose como problema de saúde pública no Brasil requer muito trabalho e muito trabalho da atenção primária. A tuberculose é uma das principais causas de morte no mundo. É a principal quadra de morte por um único agente infeccioso em pessoas vivendo com HIV. 100 milhões de casos de tuberculose em 2017. 10 milhões de casos de tuberculose em 2017. 1,3 milhões de mortes estimadas em 2017 com HIV negativo. 30 mil óbitos estimados com TB e HIV em 2017. 558 casos de retratamento de TB, dos quais 458 mil casos de multidrogas resistentes em 2017. Em relação ao Brasil, em 2018, a gente tem 73 mil casos de tuberculose diagnosticados. Cerca de 4,5 mil mortes de tuberculose. De acordo com a nova classificação da Organização Mundial de Saúde, em 2016 a 2020, o Brasil ocupa a 20ª posição na lista de 30 países prioritários para TB. E a 19ª posição na lista de 30 países prioritários para TB, HIV. Tuberculose é a 4ª causa de morte por doenças infecciosas. É a primeira causa de morte dentro de 18 infecciosas, definida os pacientes com AIDS. Então, nós temos a tuberculose ainda como um grande problema de saúde pública. Nós temos o tratamento adequado, temos diagnóstico adequado, mas sabemos que a tuberculose não depende só do diagnóstico e do tratamento. Depende de muitas outras situações. E em 2035, para acabar, nós temos que mudar a situação. E além do diagnóstico e do tratamento, é mudar as condições de moradia, mudar a melhor qualidade de vida à população. Nós vamos começar a discutir diagnóstico e do tratamento usando um caso clínico. Nós temos um paciente, JGS, masculino, 42 anos, auxiliar de serviços gerais. residente da periferia de uma região metropolitana. Mora com uma esposa e quatro filhos e apresenta tosse há um mês. Isso é uma apresentação. Se nós não dermos o diagnóstico precoce, esse paciente, três meses depois, vai voltar para a gente com tosse, expectoração purulenta, raios de sangue, frebre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento de oito quilos. Você vê que na diferença, nós temos, no primeiro caso, é um paciente que tosse há um mês. Ele não tem aquele quadro florido que diz, eu estou com tuberculose, me trate. Ele, com tosse, há um mês, eu posso investigar e dar o diagnóstico da tuberculose precocemente. O que significa ele estar tossindo há um mês? Significa que ele é sintomático respiratório. Então, o que é sintomático respiratório? É o paciente que tosse por um tempo igual ou maior a três semanas. Isso na população geral. Então, se eu pego um paciente com tosse há um mês, eu classifico ele como sintomático respiratório e vou investigar a tuberculose. Então, eu vou dar um diagnóstico precoce por um dos sintomas que é a tosse. Se eu deixar evoluir, esse paciente vai apresentar outros quadros, três meses depois, e nesses três meses, ele está mantendo a cadeia de transmissão. Ele continua infectando, e aí, esse paciente que infecta de 10 a 15 pacientes, ele vai infectar mais pacientes. A transmissão da tuberculose é uma transmissão aérea, é através das vias respiratórias, é através da tosse, onde elimina as gotículas com o bacilo, com o bacilo e aí é infectante. Então, eu tenho esse paciente na história dele, nesses três meses, ele procura emergência várias vezes, sendo que no último atendimento, teve um raio-x e teve um diagnóstico de princípio de pneumonia. O diagnóstico da tuberculose não é pela radiologia, é pela bacteriologia. Eu tenho que fazer o exame de escarro. Sendo medicado com antibiótico, encaminhado para uma unidade para melhor avaliação. A busca do sintomático respiratório deve ser uma busca ativa. E como é o objetivo dessa busca? Identificar precocemente pessoas que tossem. O sintomático respiratório tosse a mais, um tempo igual a três semanas, maior ou igual a três semanas. Isso na população geral. O objetivo de eu buscar o sintomático respiratório, eu busco o sintomático respiratório para descobrir precocemente os casos que eliminam bacilos pela via respiratória, interromper a cadeia de transmissão da tuberculose. Se eu faço isso precocemente, menos pacientes vão ser infectados, menos contatos, eu vou examinar e vou descobrir novos casos. O sintomático respiratório, como eu já disse, é uma pessoa que tosse por um tempo igual ou superior a três semanas. Isso na população geral. Existem algumas populações que nós chamamos de populações vulneráveis. Essas populações vulneráveis seriam privadas de liberdade, profissionais de saúde, pessoas que vivem com HIV, AIDS, pessoas em situação de rua e povos indígenas. Nessa população vulnerável, eu vou avaliar o tempo de tosse. Se for um privado de liberdade, duas semanas já é o meu corte. Eu vou começar a investigar a partir de duas semanas. Profissionais de saúde, pessoas que vivem com HIV, AIDS, pessoas em situação de rua e povos indígenas, independente do tempo de tosse, eu já penso na possibilidade de investigar. E isso, nessa possibilidade, não é um profissional de saúde que tosse, não um dia, eu digo é tuberculose. Mas eu vou ficar atento porque ele é a pessoa mais vulnerável, por ter mais contato, por ter se infectado mais. Pessoas que vivem com HIV, AIDS, são pacientes imunodeprimidos, tem mais chance. Pessoas em situação de rua, é um grave problema em relação à tuberculose. Quase 60 vezes mais chance de ter tuberculose. Então, essas pessoas em situação de rua, que onde tem situações adversas, onde tem que contar, a gente tem que avaliar esse pessoal. Então, pessoas e moradores de rua, eu tenho que pensar sempre em tuberculose, se tiver tocino. Povos indígenas também, é outra situação. Como é que eu vou planejar a busca ativa do meu sintomático respiratório? Primeiro, eu tenho que conhecer uma meta. 1% da minha população geral vai ser sintomático respiratório. Se eu trabalho em saúde da família, eu tenho em torno de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Eu vou calcular quanto é 1%. é o objetivo de procurar o sintomático respiratório. Depois de fazer busca e procurar o sintomático respiratório, eu vou registrar os dados no livro de sintomático. Toda unidade tem esse livro. E a gente tem a meta. Quanto sintomático respiratório eu vou examinar nesse ano. Então, eu vou procurar esse sintomático. A gente tem um agente comunitário de saúde, que é o era de ligação entre a gente e a comunidade. E ele começa nas visitas, se ele observar que o paciente está tocindo, ele é sintomático e vamos encaminhar. Solicitar e orientar a coleta de escarro. Então, esse sintomático respiratório, fazendo a busca do sintomático, eu vou orientar para fazer o exame de escarro. Esse exame de escarro pode ser a baciloscopia ou o teste rápido molecular. Em alguns municípios, ainda não tem o teste rápido molecular. Então, é a baciloscopia o exame que a gente vai planejar para a busca do sintomático. E fornecer o resultado com orientações. Onde é que eu faço a busca ativa? Todas as unidades de saúde, primária, secundária e terciária, incluindo hospitais gerais e emergência. A gente sabe que uma das portas de entrada do paciente de tuberculose é a emergência. Então, essa deveria ser a unidade básica, mas o paciente ainda procura as emergências, as UPAs, nesses casos. Cabe à UPA diagnosticar ou pensar na tuberculose num paciente que tem um quadro clínico de tosse há mais de três semanas com raio-x alterado e solicitar ou TRM ou a baciloscopia. Serviço de atendimento para o portador de HIV, domicílios coberto pela estratégia de saúde da família. Essa é a atenção primária aposta na saúde da família, trabalha em equipe, vínculo com a comunidade, busca ativa e sintomático respiratório e o papel do agente comunitário de saúde. Outras instituições, sistema prisional, a gente vê que tem uma chance maior, asilos, hospitais psiquiátricos. Albergue e pessoas vivendo em situação de rua. Esse continua sendo um dos grandes problemas da tuberculose onde a prevalência é maior. Como planejar uma busca? Procedimento para a busca ativa de sintomático respiratório. Perguntar a duração da tosse. Se o paciente comparece à unidade de saúde para vacinar o filho e está torcindo, a gente tem que perguntar, ô, senhor Antônio, dona Maria, há quanto tempo o senhor está torcindo? Nós estamos dentro da unidade de saúde. Se não vamos fazer uma visita domiciliar e dona Maria, senhor Antônio, está torcindo? Ô, dona Maria, essa tosse não melhora não? Há quanto tempo você está torcindo? E investigar. Perguntando e vendo o tempo de oração, eu vou orientar a coleta do escarro. Vamos conduzir corretamente os casos com diagnóstico bacteriológico positivo ou negativo. Eu tenho que dar uma resposta à dona Maria. Ô, dona Maria, seu escarro está negativo. A gente vai repetir esse exame, caso você não melhore. Vamos orientar a respeito dessa tosse. Não melhoramos, vamos repetir. E se for positivo, vamos encaminhar para a unidade ou vamos encaminhar para a equipe para que seja feito o tratamento adequado. E registrar no livro do sintomático respiratório. A busca ativa do sintomático respiratório é a missão de todos que compõem a equipe de saúde da família. Todos que fazem parte da atenção primária de saúde. Não só o médico, enfermeira, agente comunitário, técnico enfermático. Todos que compõem a AXE, agente comunitário de saúde, fazer parte da busca do sintomático. Se a gente busca o sintomático, a gente dá diagnóstico precoce. Se o paciente chega para a gente com tosse, febre, adinamia, perda de peso, doutorás, escarro com sangue, ele não é mais um caso de busca de sintomático. Ele já está dizendo, eu tenho tuberculose, por favor, me trate. O paciente vem encaminhado, busca passiva. O paciente vem encaminhado de outro serviço, procura uma unidade espontaneamente encaminhamento de custar com tosse. Ô doutor, eu estou tossindo, essa tosse está mintando. Eu não consigo dormir. E aí eu pensei que fosse alguma alergia, tomei xarope, fiz isso e aquilo, mas continuo com tosse. Eu tenho que investigar a tuberculose. Busca passiva, abordagem diagnóstica. Valorizar a presença de tosse de qualquer tempo. Investigar a presença de sintomas gerais. Solicitar exames complementares conforme os sinais de sintomas apresentados. Eu vou fazer a baciloscopia ou o TRM-TB. A cultura, a rex de tórax. Outros exames conforme a indicação médica individualizada. Investigar com morbidade, HIV, diabetes e outros. Quando eu dou o diagnóstico da tuberculose, eu tenho a obrigação de fazer o HIV. Existe uma grande associação e eu tenho que afastar se esse paciente é portador do HIV ou não. Eu tenho que pensar em diabetes. 3 a 8% dos pacientes com tuberculose tem diabetes. 3 a 8% dos pacientes que tem diabetes podem desenvolver tuberculose. Então, essa associação, a gente tem que prestar atenção e a gente tem, no paciente que tem o diagnóstico de tuberculose, pedir a glicemia para afastar diabetes associado. Esse é o livro do Programa de Controle da Tuberculose, Existe o Sintomático Respiratório no Serviço de Saúde. Nesse livro, a gente coloca duas baciloscopias porque o diagnóstico da tuberculose é um diagnóstico bacteriológico. Em alguns municípios, onde tem um TRM, a gente faz o TRM em uma única amostra. Onde tem a baciloscopia, a gente faz duas amostras. Uma no dia do exame e a outra na manhã seguinte. Qual é a vantagem do TRM? O TRM dá mais de 90% de sensibilidade no diagnóstico da tuberculose. Ele identifica a micobactéria tuberculose. Ele, além disso, me dá sensibilidade ou não à riflampicina. Ele dá uma sensibilidade de mais de 90%. A baciloscopia varia de 60% a 80%. Três dias depois do atendimento, na emergência, ele procurou a unidade básica mais próxima em sua residência, levando em caminhamento e raio-x de tórax. Foi atendido por uma enfermeira. Então, nas unidades de saúde da família, a gente tem o acolhimento. E nesse acolhimento, quem estiver no acolhimento vai receber esse paciente. Recebendo esse paciente, eu vou ver o encaminhamento, eu vou ver o raio-x de tórax e eu vou ver qual é o protocolo para esse caso. A enfermeira estava no acolhimento, viu o raio-x e viu o encaminhamento. Ela prontamente solicita a baciloscopia desse paciente ou o TRM desse paciente. Então, eu vou orientar o paciente que ele deve colher um escarro e me trazer no dia seguinte para a gente encaminhar para o laboratório. E a gente tem que orientar ele como colher esse escarro. Em local aberto, preferencialmente ao ar livre, em condições adequadas de biossegurança. Eu não vou colher esse material dentro do banheiro da minha casa. Eu não vou colher esse material num consultório da unidade básica de saúde. Eu vou recolher num local aberto, num local onde o sol, o bacilo da tuberculose, tem algumas peculiaridades. Ele é resistente à ação de produtos químicos, porém ele é muito sensível à radiação ultravioleta. Então, a gente se deixa ele com o sol penetrando, com a radiação solar, a gente vai matar esse bacilo. Na orientação do paciente, eu vou mandar ele expirar profundamente pelo nariz, reter o ar por alguns instantes e expirar. Após repetir o procedimento três vezes, expirar profundamente, expirar com esforço da tosse. Tossir e expectorar a secreção dentro do pote, sem tocar a parte interna. Repetir o procedimento quantas vezes necessário. É importante esclarecer o paciente que a gente não está pedindo para ele cuspir no corpo. A gente está pedindo para que ele, com reflexo da tosse, me forneça uma secreção que venha da árvore bronquica. Eu quero catarro. Eu quero o que vem de dentro e não saliva. A baciloscopia, como já disse, é diagnóstico de casos novos e retratamento. Controle de TB simples existe há mais de seis anos. A baciloscopia, a gente tem, além da baciloscopia, a gente tem o TRM-TB. é um diagnóstico, um PCR, é um diagnóstico para casos novos. Eu vou usar o TRM naquele caso que nunca teve tuberculose. Qual é o pulo do gato do TRM? Me dá o diagnóstico da resistência à rifampicina. E detecta o DNA do complexo micobactéria tuberculose. Tempo de execução, duas horas no laboratório. Chega na nossa unidade dois, três dias depois. Mas, em relação à baciloscopia, qual é o ganho? A baciloscopia são duas amostras. A baciloscopia me tem uma sensibilidade de 60% a 80%. Então, em média, 30% tem tuberculose e a baciloscopia é negativa. A baciloscopia dá diagnóstico de micobactérias. Não é específica da micobactéria tuberculose. Pode ter um caso de baciloscopia positiva e não ser a micobactéria tuberculose. Se a micobactéria não tuberculose, micobactéria atípica. E a gente tem que estar sempre pensando na associação quadroclínico e baciloscopia. A baciloscopia é um exame que serve para diagnóstico em recidivas ou retratamento e para controle e tratamento. Quem vai me dizer se o tratamento está funcionando ou não é a baciloscopia. Por isso, ela deve ter feita em todos os seis meses mensalmente para me dizer que o controle do tratamento está sendo eficaz. A baciloscopia negativando a partir do segundo e se mantendo negativo até o sexto significa que esse paciente fez um tratamento adequado. Se essa baciloscopia oscila ou se ela permanece positiva, pode me dizer que esse tratamento está sendo ineficaz. Ou o paciente não está tomando a medicação adequada, não existe uma adesão adequada ou pode ser algum grau de resistência. A baciloscopia eu tenho que solicitar quando sintomático respiratório. Todo paciente que tosse por um tempo igual ou superior a três semanas na população vulnerável independente do tempo de tosse. Na população presidiária duas semanas de tosse. Na suspeita clínica e radiológica de TB pulmonar independente do tempo de tosse. Na suspeita clínica de TB extra pulmonar para verificar 90% da tuberculose extra pulmonar 10% pode ir para qualquer sítio. Mas essa tuberculose extra pulmonar pode estar associada a tuberculose pulmonar. Daí a baciloscopia ou TRM pode ser pedido para ver se não existe uma associação de tuberculose pulmonar e extra pulmonar e controle imensal de tuberculose pulmonar e tuberculose laringeia. Quando eu vou pedir o TRM se tiver disponível investigar TB em sintomático respiratório sem tratamento prévio caso novo. Investigar TB extra pulmonar nos materiais biológicos já validados. A gente pode fazer tuberculose extra pulmonar no líquor ou investigar dividir o TRM no líquor em gângulos linfáticos e em outros tecidos. A gente faz normalmente na saliva mas pode ser feito em outros locais. O Ministério está lançando em alguns municípios o TRM ultra muito mais sensível do que o TRM TB mas ainda é um lançamento a partir de agosto em alguns municípios. na Bahia ainda não tem a previsão desse TRM ultra. Triagem de resistência a rifampicina como já disse ao pulo do gato se eu tenho um paciente que já teve tuberculose e ele tem uma resistência a rifampicina eu já tenho essa resistência desde o início e esse paciente com resistência a rifampicina não vai ficar na tensão básica esse paciente vai ser referenciado para uma tensão terceirizada. Triagem de resistência a rifampicina nos casos com suspeita de falência ou tratamento suspeita de TB em criança quando possível coleta de escarro a baciloscopia em criança ela tem uma sensibilidade de 20% só 20% dos pacientes vão ser positivos a baciloscopia mas essa suspeita com o TRM tem aumentado acompanhei um caso com baciloscopia positiva em uma criança de 10 anos alguém entrou em contato comigo pedindo qual seria a orientação do tratamento da tuberculose na infância numa criança diagnosticada com 4 anos com tuberculose e aí eu pergunto você usou que critérios para o diagnóstico usou a tabela clínica radiológica contato PPD a tabela que a gente usa o quadro que a gente usa para o diagnóstico da criança e o profissional me responde se não o diagnóstico foi feito pelo TRM opa já é um grande avanço na criança o diagnóstico com TRM a baciloscopia dos carros executado corretamente permite detectar como já disse de 60 a 80% dos casos de TB e o TRM detecta até 90% dos casos agora vamos ver algum algoritmo a respeito da tuberculose do diagnóstico da tuberculose investigação de TB em possíveis casos novos caso novo é aquele caso que nunca foi tratado antes e nunca foi tratado antes para TB então como é que eu vou começar a investigação eu vou começar a investigação pelo sintomático respiratório nunca teve tuberculose mas é sintomático está tossindo por um tempo igual a 3 semanas na população geral ou está tossindo por um tempo menor se for uma população vulnerável esse paciente eu tenho o TRM se eu tenho o TRM eu faço o TRM se eu não tenho o TRM eu faço a baciloscopia se a baciloscopia for positiva é um caso de TB baciloscopia positiva é tuberculose eu vou tratar essa tuberculose eu vou iniciar o tratamento da tuberculose se eu tenho o TRM e o TRM foi detectado é um paciente que tem tuberculose mas aí eu vou fazer o seguinte como é que está a resistência da rifampicina a rifampicina a resistência não foi detectada então eu tenho um paciente com tuberculose quando o DNA do bacilo foi detectado e a resistência não é detectada é um paciente com tuberculose e esse paciente deve iniciar o esquema para tratar tuberculose o laboratório aqui em Salvador já faz o seguinte quando o TRM é positivo eu já faço a cultura e o teste sensibilidade isso vai me demorar 60 dias mas eu já tenho TRM positivo detectado sensível a rifampicina eu vou iniciar o tratamento da tuberculose e acompanhar esse paciente na atenção básica se a resistência a rifampicina foi detectada eu tenho que repetir esse TRM pedir a cultura e teste sensibilidade e já encaminho esse paciente para referência ele não vai poder usar a rifampicina se ele não vai usar a rifampicina ele tem que ir para referência para usar um esquema para multidroga resistente mas ele não tem resistência só a rifampicina sim mas o que se sabe hoje através de uma nota técnica é que quem tem sensibilidade quem tem resistência a rifampicina em até 90% dos casos tem também resistência a isoniazida então a referência vai tratar ele como uma multidroga 30 dias depois quando chegar a UTS sensibilidade eu vou definir se é multi ou monoresistência se esse paciente fez o TRM o TRM não foi detectado e eu digo como é que está esse paciente ele está bom não está assistindo mais nada não era tuberculose se esse paciente tem o TRM detectado ou a basaloscopia negativa e continua com sintomas eu vou investigar eu vou continuar investigando se ele tem duas basaloscopias negativas eu vou ter que pedir cultura e ter sensibilidade e aí eu vou continuar investigando se esse paciente tem duas basaloscopias negativas eu vou pedir cultura mas se ele tem um quadro epidemiológico de tuberculose ele tem a clínica da tuberculose a família dele teve casos de tuberculose eu posso até pensar e o raio-x é alterado eu tratei com pneumonia e não houve resposta eu posso pensar iniciar o tratamento antes do resultado da cultura mas isso é uma coisa bem investigada eu não vou iniciar o tratamento em qualquer paciente que tenha o x alterado e basaloscopia negativa eu tenho que pensar nas possibilidades o diagnóstico da tuberculose é bacteriológico uma outra investigação de TB em casos novos nunca antes tratados em população vulnerável privado de liberdade profissional de saúde HIV situação de rua indígenas em contato de IPMR essa é a minha população vulnerável e o paciente que está nesse contexto está sintomático ele está tossindo por um tempo superior há duas semanas ou tratocina uma semana e por ser população vulnerável eu vou valorizar em qualquer momento a tosse o que é que eu faço desse paciente eu vou pedir teste rápido molecular cultura e teste sensibilidade se eu não tenho um teste rápido molecular eu vou pedir basaloscopia cultura e teste sensibilidade se eu detecto o micobactéria esse paciente tem tuberculose o que é que eu vou ver nesse paciente se ele tem resistência ou não rifampicina se ele tem resistência eu vou repetir o exame cultura e teste sensibilidade e encaminhar para referência se ele tem resistência não foi detectada esse paciente possivelmente tem TB eu vou instituir o esquema básico e vou aguardar cultura e teste sensibilidade para ver se eu mantenho ou altero ou encaminho se esse paciente não detecta o micobactéria eu vou perguntar tem sintomas eu disse não então eu vou excluir tuberculose TB é improvável eu vou aguardar cultura e teste sensibilidade se ele tem sintomas eu vou continuar investigando eu vou continuar aguardar cultura e teste sensibilidade para defender o tratamento investigação de TB em tratamento recidivo retorno após abandono com TRM eu tenho que afastar a micobactéria não tuberculosa e afastar a possibilidade de bacilos inviáveis o sintomático respiratório continua ele é tratamento ele chega para você e diz doutor eu comecei a tossir e eu estou tossindo há uma semana duas semanas e eu já tive tuberculose se ele já teve tuberculose e como foi a tuberculose que você teve seu Antônio eu tive tuberculose fui tratado no posto de saúde durante seis meses tive alta melhorado o médico disse que tinha sido curado mas cinco anos depois eu estou com os mesmos sintomas e eu estou pensando que eu estou com tuberculose de novo o que é que eu faço ele é sintomático eu vou por ser retratamento se eu disponho do TRM eu vou repetir o TRM eu vou fazer a baciloscopia eu vou fazer cultura e teste de sensibilidade a baciloscopia é para me dar o diagnóstico o TRM é para ver a resistência ou não a rifampicina se eu faço a baciloscopia e essa baciloscopia foi positiva e o TRM foi detectado esse paciente tem TB o que é que eu preciso saber se ele tem resistência ou não a rifampicina se ele tem uma resistência detectada eu vou repetir o TRM encaminhar para uma referência terciária e cobrar o resultado da cultura se esse paciente tem resistência não detectada então é um paciente positivo com baciloscopia é um paciente que tem o TRM detectado esse paciente tem TB eu vou iniciar o tratamento com esquema básico e rever após a cultura e o teste sensibilidade a baciloscopia foi positiva e o TRM foi não detectado TB provável iniciar o esquema básico e aguardar a cultura e ter sensibilidade para afastar micobactéria tuberculosa a gente já não tuberculosa a gente já viu que a baciloscopia foi positiva essa baciloscopia detecta tanto a micobactéria tuberculosa como a micobactéria não tuberculosa então a gente precisa saber o TRM foi não detectado não detectado a gente não sabe ainda quanto tempo esse TRM vai permanecer detectado após ter feito um diagnóstico prévio então nos retratamentos a gente vai sempre valorizar a baciloscopia ele tem a baciloscopia negativa e o TRM não detectado ele é assintomático respiratório está com tosse febre e fez o TRM e a baciloscopia e foram negativos aí a gente pergunta mantém sintomas se ele não depois da medicação que se orientou melhorou tuberculose improvável a gente vai ter que aguardar cotura e tessensibilidade se ele tem mantém sintomas a gente vai continuar a investigação aguardar TRM e tessensibilidade uma outra posição é se ele tem a baciloscopia negativa e tem a micobactéria o TRM positivo o TRM detectado qual é a conduta a gente se a resistência foi sem resistência eu vou encaminhar esse paciente para referência secundária se ele tem resistência a infampicina eu vou encaminhar para referência terciária e aguardar a cultura e tessensibilidade então esses são os três algoritmos e as possibilidades que a gente vê caso novo caso de retratamento em caso em populações vulneráveis voltamos ao nosso paciente a enfermeira solicitou duas amostras de baciloscopia ele era sintomático e eu pedi baciloscopia eu não tinha TRM pedi cultura e tessensibilidade já que na minha unidade não havia TRM disponível agendou cultura a consulta do paciente para o dia seguinte foi orientado a manter a medicação prescrita o paciente compareceu à consulta médica apresentando as mesmas queixas referiu o tabagismo de 20 cigarros por dia a 25 anos e o uso de cerveja diariamente após o trabalho nega doenças pulmonares prévias informa que seu pai teve TB há 20 anos e foi tratado por 6 meses o pai teve TB 20 anos será que foi o contato será que ele foi infectado pelo pai há 20 anos e a gente volta para entender qual é a história da tuberculose eu tenho tuberculose e o meu contato mora comigo eu posso passar tuberculose para ele através das vezes aéreas só que o que é que ocorre naturalmente 90% não adoece mas se infecta 10% vai adoecer nos próximos 5 anos então o que é que ocorre eu acho que JGC teve contato com o pai não adoeceu ficou infectado e depois de 20 anos por se tornar alcoólatra por alguma posição a imunidade dele baixa e ele reativou o processo e essa reativação pode ter sido endógena porque ele já foi infectado ou ele teve contato com alguém com tuberculose e se infectou de novo ele apresentava-se lúcido orientado emagrecido a febril a nictérico a preá era de 13% dentes em mau estado de conservação o murmúrio vesicular estava audível universalmente rude nos terços superiores principalmente a direita restante de exame físico não tinha alteração e aí aqui o raio-x de tórax onde apresenta um infiltrado heterogêneo com cavidade de paredes espessas sugerendividade de doença lesões bilaterais então ele tem lesões ele tem uma caverna bem interesse não tem uma caverna bem evidenciada em terço superior do pulmão direito e tem condensação também em terço superior do pulmão esquerdo a primeira amostra do exame de escarro feita na hora da consulta veio positiva a três cruzes a segunda consulta seria no dia seguinte então eu já defino que se o JGS tem tuberculose sim ele tem um quadro clínico ele tem um raio-x e ele tem a baciloscopia na primeira consulta com três cruzes ele tem muitos bacilos então eu já cometo já posso começar o tratamento de seu JGS embora eu colhe a faca os carros para preencher meu livro na manhã seguinte continuidade no caso então o que é que nós vimos nessa primeira parte nós vimos um paciente com tosse e com tosse há um mês paciente que tosse há um mês é sintomático respiratório e a gente define o sintomático respiratório com tosse com tempo superior ou igual a três semanas na população geral é para todo mundo assim? não existe populações vulneráveis existe população que eu vou investigar tuberculose independente do tempo da tosse mas eu vou usar sempre o bom senso eu vou conversar eu vou perguntar eu vou orientar e vou fazer o exame de escarro ou TRM ou TRM TB em alguns municípios a gente tem o TRM o TRM é um exame é uma amostra única onde já me dá com sensibilidade maior do que 90 o diagnóstico da tuberculose 90% de sensibilidade detecta o DNA do bacilo por um PCR e me dá a resistência a rifampicina onde não tem o TRM nós continuamos a baciloscopia em duas amostras para dar uma maior qualidade no diagnóstico lembrando que a baciloscopia dá em média 70% de sensibilidade e é negativa em 30% na criança ela é negativa em 80% e só vai ser positiva em 20% e a baciloscopia é exame é um exame que a gente faz tanto para o diagnóstico como para o acompanhamento do caso o diagnóstico em caso novo é TRM ou baciloscopia o diagnóstico em retratamento é baciloscopia e TRM o diagnóstico em população vulnerável é baciloscopia e também TRM então a baciloscopia continua sendo usada em muitos municípios para o diagnóstico da tuberculose a gente tem que ter sempre estar orientando na qualidade de nossas baciloscopias e pensar baciloscopia negativa não afasta o quadro de tuberculose TRM negativo também não afasta um quadro de tuberculose se ele for negativo e se continuar apresentando sintomas a gente vai continuar investigando e a cultura é um exame que deve ser feito hoje em todos os pacientes com suspeita de tuberculose aqui no município a gente faz a cultura quando é solicitada e faz cultura sempre que os casos forem positivos porque a gente tenta dar um diagnóstico precoce da resistência às medicações a gente viu que o Brasil é um país que tem o vigésimo lugar em casos de tuberculose a 19ª posição em casos de tuberculose HIV e a gente tem que ver como é que está os pacientes com multidrogas resistentes que tem aumentado a gente quando trata a tuberculose a gente dizia vamos diagnosticar 70% dos casos de TB e curar 85% se a gente for observar uma série histórica a gente fica em média com a cura de 70% e o outro a meta da tuberculose é ter um abandono menor do que 5% a gente vê abandono no Brasil ainda maior do que 10% se eu tenho uma cura pequena e um abandono grande eu estou mantendo minha cadeia de transmissão eu estou perpetuando e mantendo com que a tuberculose continue como grave problema de saúde pública e a gente tem também que pensar que as novas metas do OMS diz não é mais 70% é diagnosticar 90% dos casos de tuberculose e curar 90% se eu pretendo curar 90% dos casos que eu diagnostiquei eu tenho que ter um trabalho de acompanhamento desses pacientes com tuberculose e garantir que ele use remedicação a única garantia que a gente tem que o paciente vai usar a medicação corretamente é tratamento diretamente observado é o TDO é ver o paciente usando a medicação porque infelizmente o paciente às vezes mente e engana a gente diz que toma a medicação corretamente e isso não está usando e isso só está criando bacilos resistentes e aumentando os casos de multidroga resistente vamos dar um intervalo e voltaremos daqui a pouco continuando o caso clínico de JGS Telesaúde Bahia para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia disponível em qualquer lugar e a qualquer hora é fácil e sem complicação se você é integrante de equipe de saúde da família núcleo de apoio à saúde da família consultório na rua mais médicos programa saúde na escola e academia da saúde se conecte com a gente por internet telefone ou pessoalmente saiba mais www.telesaude.ba.gov.br